Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e os Srs. Secretários do Estado. E permito-me que comece por felicitar o Governo por mais um grande êxito da nossa diplomacia com a recente eleição de Portugal para o Conselho Executivo da Unesco, o que confirma também a vocação de Portugal para o multilateralismo e também o reconhecimento e a confiança a nível internacional que se deposita em Portugal no âmbito das instituições multilaterais. Eu gostaria de referir que este orçamento de Estado não é apenas importante por ter uma maior dotação orçamental, mas também, portanto, relativo às diversas rúbricas, mas também e essencialmente por ser um orçamento de Estado em que se torna muito mais definido um perfil e uma identidade da nossa política externa nas suas diversas vertentes. E isto é muito importante que haja esta consolidação, que agora aparece aqui de uma forma evidente, quer a nível da cooperação para o desenvolvimento, quer a nível da diplomacia económica, quer a nível da diplomacia cultural, quer a nível das políticas de língua e de cultura, quer a nível das comunidades portuguesas. Há neste orçamento uma maior densidade e uma maior ambição a nível, por exemplo, e também do alargamento dos horizontes em dois pilares que eu considero essenciais. Um deles que aparece pela primeira vez claramente afirmado, que é a diplomacia cultural através do Programa da Ação Cultural Externa, e por outro lado também a nível da diplomacia económica, que também ganha densidade, que também ganha ambição, através, muito particularmente, do Programa Internacionalizar, que aparece pela primeira vez com esta estrutura, que vai permitir uma articulação, que é um aspecto muito importante, com outros setores, com outras organizações e com outras orientações em termos da nossa política externa dirigida para a economia e para a internacionalização da economia, o que certamente irá potenciar o investimento direto estrangeiro, que está no mais alto dos últimos 20 anos, ou também as exportações que têm tido um aumento consistente e que têm demonstrado um excelente desempenho. Mas, Sr. Ministro, o Estado português não consegue desempenhar, cabalmente, a sua missão de representar o país no exterior e responder às necessidades dos portugueses residentes no estrangeiro, se não tiver recursos humanos necessários nas embaixadas e nos consulados. Ou seja, esta questão é uma questão central para o bom desempenho das nossas funções diplomáticas e consulares e para o bom desempenho de Portugal no exterior. Aquilo que eu gostaria de referir relativamente a este aspecto, que tem a ver precisamente com os recursos humanos da nossa rede externa, é que, na realidade, durante a anterior legislatura, ou no anterior governo, houve um golpeamento violento relativamente à nossa rede de consular e à nossa estrutura de pessoal, que ficou relativamente escurosada. E é importante aqui referir que foi o próprio deputado José Cesário numa audição recente que reconheceu que existe um absoluto desajustamento das tabelas salariais na quase totalidade dos países, que não permite um recrutamento dos nossos funcionários a nível dos postos consulares e, sobretudo, porque agora há uma dificuldade em fazer toda esta reconstrução, porque saíram cerca de 600 efetivos do quadro externo. Portanto, aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro neste contexto é que o Orçamento de Estado, na medida em que tem previsto um aumento da ordem dos 3,7 milhões de euros para despesas com pessoal, de que forma é que vai evoluir a colocação de diplomatas, de técnicos e de funcionários consulados nas embaixadas e nos postos consulares que são espalhados pelo mundo, que é essa rede vasta que o Sr. Ministro acabou há pouco de referir. Por outro lado, relativamente à nossa rede, portanto, aos postos consulares, no anterior Governo foram suprimidos, por maldade ou insensibilidade política, vários postos importantes, muito particularmente na Europa, porque fora da Europa não foram tocados, particularmente em França e na Alemanha. Em França e na Alemanha. E o que eu queria perguntar ao Sr. Ministro também, o que é que haverá no futuro próximo relativamente, a medidas para, de alguma maneira, reparar o tremendo erro que foi o encerramento desses postos consulares, muito particularmente em França e na Alemanha. Queria também fazer aqui uma referência muito breve ao facto de ter sido feito um avanço muito importante e que merece o reconhecimento, quer inicialmente relativamente à adoção permanente do mecanismo de correção cambial que custou aos cofres do Estado algo como cerca de 2 milhões de euros, mas que agora também neste Orçamento de Estado está prevista uma norma que vai reduzir a parte do salário sujeito à imposição fiscal em Portugal, o que é uma medida, digamos, quase revolucionária e que há muito tempo que era esperada. E queria perguntar ao Sr. Ministro em que medida é que isto vai beneficiar os funcionários dos nossos existentes. Muito obrigada.